Vita 22 Muito bem vindos a mais um vídeo no canal Hoje vamos falar aqui rapidinho no dia 25, o primeiro vídeo do dia Vamos lá, começar aqui Com mais um jogo maroto Então vamos ver o que acontece galera, vamos ver o que acontece aqui porque isso aqui não é normal, essa banda desliga tá frenética Lembrando que eu vou fazer esse vídeo antecipado para os seus comentários de todos os nossos vídeos Mas não está sendo fácil galera, não está sendo nada fácil gravar para vocês Ok, aqui estava É galera Então Agora começaremos com O segundo jogo Do enfrentamento A liga Alemana Na Bundesliga Lembra do like, seu comentário e compartilhar o vídeo Galera Vai ser um jogo frenético Foi bom demais Lembrando o próximo Vou enfrentar esse daqui mesmo O FC Assim Será que será o próximo jogo? Ainda hoje será É galera Então olha lá para o vídeo Vou achar eles de verde E eles de branco Vou achar eles de amarelo mesmo Assim está melhor E eles Estão melhor Assim Então Guarda lá para o seu vídeo Deixe seu like, seu comentário Esse é um jogo bom demais Lembre do like, seu comentário e compartilhar o vídeo E já sabe Diga o nome do time Se enfrentem Um contra o outro Olha a bola que bonito Lembrando Estou gravando isso aqui Galera Por antecipado Este é o equipo local Bastante convencional O modelo que colocou É o 433 E sim Algunos se imaginam Que vão ter que ir a buscar o partido E isso é bom E lembrando que estou gravando o pano E lembrando que estou gravando o pano Estou gravando o pano Com muita creatividade O WhatsApp E o WhatsApp Porque quero colocar O WhatsApp do canal Porque vai ser Um do canal Outro para Amigos São próximos E o terceiro e o último Para a família E amigos próximos Então Fiz a intenção de ter Três telefones Galera Manda um beijo para minha namorada Marina Em breve estar aqui nos Estados Unidos Lembrando Pois não tão Boa pra mim Estou gravando Com pouca saúde Mas estou Fazendo de tudo o possível Para gravar Para vocês Pra mim não está sendo fácil Gravar Vamos fazer um vídeo Falando disso O vídeo Curicidade Eu vou falar Uma curiosidade minha Por vídeo Para ver se tem Pinta o árbitro Abra o tiro livre Não sei se sacará Tarjeta Não creio É Para ficar mais dinâmico Vou falar Uma curiosidade Sobre mim Mas se você perguntar Aqui nos comentários Galera E eu fazer um vídeo Sobre isso Vou colocar o seu nome No vídeo Também Então Sem problemas Para chegar a essa balota No vídeo de amanhã No primeiro vídeo de amanhã Eu irei comentar Sobre As curiosidades Pronto para ver 24 de domingo Esse vídeo Galera Porque Estou gravando ele Deixa eu ver Que Vamos ao momento Checau O que é Despertando Ah, não Se lhe passou Grande refleja De la arquero Para aí Sigue a pelota Gol E Mirá como explota O grado do estadio Arriba O quadro de casa O clásico Tiene apertura En o marcador Que bien que la toca A la parte izquierda E esa pelota Que la van a buscar En el fondo Algarve E é que seguimos Con el partido De 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Otra vez Quedamos pagando ¿Qué se puede hacer con esto? Ha llegado La pelota Y no la puede controlar Chris Lowe Como encontró Esa línea de pase Llegó La bocha Alaria Y la rechaza Hay peligro En el pase Ojo Veamos Que hace A ver Si aprovecha Gol Otro gol Más resultado Cómodo Para ellos Es que se juega mejor Con dos goles De diferencia Señores Vamos a ver repetido El tiki-taka Que realmente Ha sido muy positivo Ahora te digo Que eligió Lo que mejor Le convenía Le dio con mucha fuerza Y a festejar Y conecto La pizarra 2 a 0 Genial Como llegó Para recuperar Estou grabando Nos días 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 No domingão Domingão De futebol Quero pedir desculpas A todos Sobre domingo Passado Porque domingo Era de aniversario E por que Não teve live Como de aniversario Não me sentido Bem Então Devo fazer um vídeo Falando Tudo Tudo que eu tive Mas não é nada Coronado Não se preocupe Não é corona Pode dizer Que eu estou De cabeça Cansado Cansado Porque Cansado De ficar em casa Que as coisas Não saiam Mas Deus é forte Deus é bom Comigo E vai trazer A marina Para amanhã Para mim Ajudar E vou falar De som Também Num vídeo Na parte Não sou da marina Vou falar Também De todos Os projetos Para todos Do canal Isso aqui vai ser Muita coisa boa E han perdido La pelota Gran jogada Que de posição Immejorable Goooool De hoje Acontece Galera Só estou vendo Uma massacre Uma massacre Daquelas Bem E vou gravar De amanhã Segunda-feira Já hoje Testa-feira Dezenove Estou gravando Aqui Agora eu vou De terça-feira Segunda-feira Também O primeiro do meio-dia E o das quatro Eu vou gravar Tudo na sequência Porque o meu programa Que começava Às oito Da noite Até às dez Começou Mais cedo Lembrando Amanhã Segunda Vai ser jogando E quando Vai ter uma jogadora Cinco a zero Quatro a zero Ou Vou empatar Comenta nos comentários Pode ser bom Se o joga por meio Agora o que se vem É um saco de arco Já está seguramente Em o podio De figuras do partido Se pode dizer Fernando Que este jogador Son os que se dicen Que não baixam nunca Os braços Mirá que o ha tentado Ha tirado De todos os lados Ha tenido Muitas ocasiões E, bueno Uma tinha que ser Hay que felicitar E lembrando Também Eu vou mostrar Também Horizon Chase Turbo Também Eu vou tentar gravar Os fífos Para adiantar Galera Que eu posso gravar Outros jogos O jogo que saiu Hoje Galera Os horas do meu dia Ou as quartas do dia E eu saí Dodgeball Academia Só que eu tive Problema na gravação E perdi A gravação Galera Então Eu vou gravar Depois Quando tiver mais tempo 2-0 Eu acho que eu não vou nem falar Na gameplay E vou deixar só você rodando Descultando da 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 Como são? Ha tenido Una muy buena Primeira parte Ha sido Creo De lo mejor Que le hemos visto En los últimos partidos Fernando Eu creo Que no haya objeción Alguna Con este jugador Está haciéndolo Muy bien E o equipo Gana Escribido Escritura Eu vou Estou esposo Com alguém E jogue para mim Claro Porque não vai ser fácil Acompanhar o mapa Se não Primeiro jogo Plasticidad Se vai lejos Del arco Igual Que controle Espectacular Pero A donde tirou A pelota Então acontece De bom que tem Mas pode vir em breve Em 2022 De bom que outros jogos Mas o O Top Gear Brasileiro Que é o Horizon 3 Turbo Em breve Outra gera Delice Do Senna Em breve Não sei quando Quando me liberarem Aqui O jogo Já saiu Delice Esperando que Me mandem Aqui Do jogo Delice Eu estou empolgado Para fazer Delice Não toda Assim E Estou gravando Antes de saber Se eu vou receber Aqui ou não Por isso Eu vou Esperando Esse jogo Já saiu Ou não Será que não saiu Porque Vai sair sempre No dia 27 Para frente Galera Então Por isso que eu sei Coisa tão fria Para saber Se recebeu Ou não Aqui Eu vou saber Mas o jogo Do FIFA Eu vou gravar Tudo para o adiantado O episódio Dia 25 Eu vou gravar Também para o adiantado Hoje Hoje Dia 26 Vai sair só um único vídeo Galera Dia 26 Então trava a língua Paralelo Equipidão É uma intenção De criar o grupo O WhatsApp Do canal É vocês mandarem Trava-línguas Com menos de 40 segundos Com menos de 20 segundos Para poder Dizer o seu nome E o trava-línguas E eu Poder colocar No vídeo Então Você me manda o seu nome E o trava-línguas E automaticamente Eu mando Para o nosso amigo Elementor Para ele editar Junto com todo mundo Comandando Claro Em breve Teremos o WhatsApp Do canal Fique ligado Eu falei no vídeo Anterior Eu falei no vídeo Anterior Que pode ser Novembro Galera O WhatsApp Do canal Tudo vai depender Se o aparelho Tiver o WhatsApp Joga no canal Mas é no aplicativo Do WhatsApp Se tiver já O aplicativo Do WhatsApp Galera Teremos o WhatsApp Do canal Em novembro Se não tiver Em novembro O aplicativo No telefone Porque não tem ainda Já perguntei Para o Pernador Da loja Eu vou comparar Dele Claro E vamos ver O que acontece É muito melhor Conceder um tiro De esquina Que um gol Estou muito bem Na defensa Aqui é o 27 Que eu vou só Dar um vídeo Mostrando Os times Da Champions Ok Como que Se os técnicos Dijeram Ei Hacemos um Cambio Agora Te parece Bueno Dale Perfeito Hacemos um Cambio Os dois Muevem Pienças Ao mesmo Tiempo Será Que vem o quinto Lembra do like Seu comentário Compartilha o vídeo Aí está Já preparado O cambio Senhoras e senhores Vem aí Para meterse Nel trayecto Esta pode ser Buena Para a contra Gente En el fútbol Hay que defender Tambien Si no bajan Van a fusilar Al arquero Acá nomás Vem aí O portero La colocación Viva Gol Servirá Servirá Este gol Para algo Pregunto Nomás Servirá Seguramente Para que No haya Tanta Diferencia De goles O la verdad Que esta vez El arquero No tuvo La culpa De nada O sea El bloqueo Fue bueno Pero El rebote Quedó ahí Para Que otro jugador Convirti Ya se viene Un cambio Siempre Viene Bien Mover Las piezas Cuatro a uno En el marcador Mucha comodidad En el resultado Hermosa Asistencia Y peligro Y hasta acá Llegamos Creo que no nos permite Más comentarios Esta jugada Aplausos Señores Brillante Asistencia Dejan Solo O hace bien Pero tapar el cintro Ahí tiene la pelota Y se puede venir A la contra Y sigue avanzando Tratando de acercarse Al arco Esa pelota Es buena Cuidado Atimpio Acá se puede armar Y está Gol 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 Es lo que yo Falei Massacre No te juro No da honra Tenemos una Doble pared Detrás de la defensa Ahora te digo Que eligió Lo que mejor Le convenía Le dio Con mucha fuerza Y a festejar Deixar un gol De honra Por este Medio Adversario Y no crean Que esto Ha sido Todo 5 a 1 Habrá más Ya entramos En el último Cuarto De hora De partido Se reace De nuevo De la pelota En campo Desculpa Galera O Zaku Mandar O Vigo Que daba Subindo Anterior Travó Lá Travo Travo Galera Desculpa O Zaku Mandar Otro Vigo Atento Buen pase Se viene El gol Ojo Ojo Atento Que de buenas Intenciones Y nada Más Exactamente Vos lo dijiste La pelota Se fue Pero Muy lejos Lembra Do like Seu comentario Compartilhar O video Ajuda Bastante O canal E lembrando Galera Chegando De la pelota De la pelota Seria De la pelota De la pelota Seria una buena E este não se anda com coisas raras, este lhe pega com muita força à esquerda do arquero e a festejar outra vez. E aí se vê o tiro de esquina na caldeira. Colorín colorado, o ataque se acabou. Despejando a bocha. O tempo está acabando e não tem como empatar. Mas este pode ainda ampliar. Se ele vai pegar assim a pelota, é melhor dedicar-te a outra coisa, papá. Estamos no segundo vídeo de 24, o que mais? Se acabou o Clásico, o que será para os locais? Depois de ver como ha jugado este equipo no Clásico, não temos nem que dudar que o resultado é o mais justo. Esses partidos que quedam para que um jogador enmarque em sua carreira. Formidável atuação. E o bem que está fazendo, muito marcou. Como será o dia 25 do jogo? Vamos ver, galera, vamos ver. O dia 25 serão jogos diferentes, mas o que será diferente? Vamos ver, galera. Tiempo para centrar-guardina, le dan espacio, además. Cuanta plasticidad se va lejos del arco, igual. Que control espectacular, Perón. ¿A dónde tiró la pelota? Ah no! Se le pasó. Grota refleja del arquero, por ahí sigue la pelota. live stream 2 calls, ele vai estar aqui em breve e também no canal estou gravando com elemento aos poucos para poder deixar pronto a ver se eu não vei aqui o disparo e se foi perto por muito pouco Ele pegou com alma e vida, mas estava muito perto de Alves. Vem aí o portero, a pelota segue vivo. Gol! Servirá este gol para Alves? Gol do Consuelo, do Consuelo. Essa pelota é boa, cuidado! E está gol! Gol! Cuidado com esse passe. Tudo que de boa intenção e nada mais. Exatamente, você disse isso. Foi um jogão para um único time. Acho que deu para mostrar quem manda na casa. E... É uma ideia de poder ficar contente. Agradeço a todos vocês por apoio. Lembrando, vou trazer todas as ligas. Com todas as ligas. Depois vou fazer... Com todas as ligas. Iremos continuar... Com muito mais. Amanhã teremos... Esse enfrentamento... É um enfrentamento do ano. Ok? Eu não vou mostrar o próximo enfrentamento. Por uma obvia razão galera. Porque... Esse eu vou deixar como surpresa... Para o próximo vídeo. Que ainda vai sair da... Semana. Um abraço para todos vocês. E nos vemos aqui nos próximos vídeos. Valeu! Falou! Fui!